Um, dois, três Meu orgulho caiu quando soubeu algo Aí deu ruim pra mim E pra piorar tá tocando um modão de agastar O chifre no asfalto Tô tentando te esquecer Mas meu coração não entende De novo eu fecho a desse bar Afogando a saudade num querosê Vou beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse risco a faca Enquanto cê não morre Eu tô largado as traças Maldito sentimento Que nunca se acaba Vou beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse risco a faca